Um segurança bem que tenta controlar, mas muitos insistem e se arriscam. Já descem no ônibus e atravessam onde conseguem. E é o tempo todo assim. Atravessar fora da faixa de segurança é o principal descuido dos passageiros no terminal da Praça da Bíblia. Tem ainda quem pula da plataforma de embarque para cortar caminho. Pressa, correria, medo de perder o ônibus são algumas das justificativas para o descuido. Moça, você não tem medo de atravessar e o ônibus passar? Não te vê se você tiver... Não, eu já sou acostumada. E quem é flagrado se arriscando nem sempre quer falar. Moça, você não tem medo do ônibus passar? Não, não, tô com pressa. Maria Lúcia vê isso todos os dias. Além do tumulto que é, as pessoas são imprudentes, né? Porque não respeita. Maria deveria ter preferência dentro do ônibus e do terminal. Por isso, usa as filas reservadas para mães com crianças, idosos e grávidas. Mas ela reclama da falta de respeito na maioria dos lugares. O povo não espera, né? Aí, na hora de descer, empurra. Eu tava gestante quando eu caí. Lá não tem nada do caneto ainda. Com uma filha especial, essa mulher tem medo do tumulto nos terminais. Você tem que pegar na mãozinha? Como é que tem que andar pra não ficar perigoso? Pra que fique na mão da minha mãe. Seguranças e fiscais circulam pelo terminal para orientar. Mas nem sempre as regras são cumpridas. Na semana passada, uma mulher teve o pé amputado depois de ser atropelada por um ônibus dentro do terminal da Praça da Bíblia. A empresa ainda apura as causas. Mas tudo indica que no empurra-empurra, ela foi parar na frente do veículo. O reforço na fiscalização aqui dentro do terminal é feito com a ajuda de mais de 60 câmeras instaladas por aqui. Assim que a equipe de monitoramento percebe alguma situação de risco, um fiscal aqui dentro é avisado imediatamente. A nossa central de monitoramento, ela observa em tempo real. Ela observou que uma pessoa tá sentada no meio fio, numa condição de risco, né? Pra aproximação do veículo. Ela tem um contato direto com a equipe que está no terminal e ela faz a orientação. Olha, aborda essa pessoa, tira ela dessa situação de risco pra própria integridade do usuário. Quem usa o transporte público acredita que a falta de qualidade no serviço leva os passageiros ao mau comportamento. Não tem passarela, não tem faixa, a pessoa pula grade toda hora. Não tem pula a lote. Obrigado.